Olá galera, tudo bem? Meu nome é Zezé Cruz e esse é meu canal Papo de Cozinha. E hoje eu estou aqui com minha linda sogra e hoje ela vai fazer pra gente uma receita toda especial. O que você vai fazer, sogrinha? Fazer um pavê de amendoim. Qual que é o nome da senhora, sogrinha? Celina. O nome dela é Celina. Celininha, tá gente? Pus íntimo, né? Mas nossos amigos lá é íntimo da senhora já, né? Porque não sei o que vocês notaram, ela só tá entrando de bagazinho no canal, né? Já tô tomando conta. Mas tem problema não, minha sagra bem-vinda a qualquer hora, a qualquer momento. Apresenta pra nós o que nós precisamos pra essa receita, né Celina? É, primeiro, 400 gramas de biscoito, uma xícara de amendoim, uma xícara de açúcar refinado, a clara de 3 gemas. A clara de 3 ovos, 3 gemas e 3 claras, né? E a margarina é 250 gramas. E o creme de leite, uma xícara. Que dá 400 gramas, né? E o leite para molhar o biscoito. Então agora nós vamos preparar o pavê de amendoim. Vamos? Agora nós vamos bater o que, dona Celina? É, vamos moer o amendoim no liquidificador. Ah, agora a gente vai moer o amendoim. Bom, gente, já batemos o amendoim, virou uma farofinha. Tá aqui. A minha sogra... O que a senhora queria falar, sogra? Aí você, a gente compra o amendoim, ele cru, né? Lá no supermercado. Aí você torra ele. Tem que torrar em casa, né? É, torra ele em casa, porque aquele que já vem torrado, eu não gosto tanto, porque não fica bom igual esse, não. O sabor não é o mesmo, né? Então tem que ser feito em casa. Aí é isso aí que tem. É só uma dica, viu, gente? Pra esse pavê ficar bom, você tem que comprar ele cru, torrar em casa, bater no liquidificador. E agora a gente vai colocar aqui na vasilha da batedeira, vamos misturar tudo. Vamos lá? E agora, sogra, o que nós vamos colocar aqui dentro? Agora mistura os ingredientes. É o... O creme de leite. Creme de leite. Esse aqui tá aqui, é porque caiu do... É do amendoim. Do amendoim, o creme de leite. A margarina. Coloca tudo. Tudo. Aí tem que ser uma marca... É, melhor, né? Por causa que as outras tem muita gordura, né? Exato. Agora o açúcar refinado. Açúcar refinado. Uma xícara. Uma xícara de açúcar refinado. E a gema. E agora a gente vai bater aqui na batedeira, tá? Bom, gente, agora a gente vai bater a clara. A clara está pronta, batida e vamos misturar. Vamos misturar, né? Vamos misturar, né? Sim. Agora vamos pegar a batedeira e misturar o ingrediente com a clara. Esse leite é para molhar o biscoito, aí a gente já vai montar a torta. Ê, beleza. Uhul, nós vamos montar a torta. Agora a gente vai montar, né, Sobri? É, montar ela. O leite já está aqui, né? É. Se você quiser molhar com leite, mas quiser pôr o refrigerante também para molhar, todos os dois é bom. Tanto faz o leite ou o refrigerante, né? Tanto faz o leite ou o refrigerante. Então vamos montar a nossa torta, né? Agora vai colocar uma camada aqui no refratário, né? É, uma camada dessa massa. Da massa. E agora vamos colocar uma camada. Essa aqui já está molhada. A gente molha aqui porque... Porque... Para ele não ficar seco. Para ele ficar... A torta fica mais molhadinha, né? A torta fica mais molhadinha, né? Bom, galera, né, Sobri? Já está pronta a torta, o pavê, né? Esse aqui é pavê. Pavê de amendoim. O pavê, que é só pra ver, você vê e a gente come. Tem quatro camadas de biscoito e quatro camadas de creme. Sendo que você finaliza com o creme. Aí nós pegamos uns amendoim, uns com casca, outros sem casca. E enfeitamos aqui do nosso jeito. Ela vai ficar na geladeira por volta de quatro horas, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso mesmo? Três horas? É, umas três horas pra gelar. Três horas pra gelar. Tem alguma coisa, uma dica pra dar? Agora é pôr gelar e saborear, né? Então é isso aí, gente. Palavra. A palavra de quem sabe tudo. Que nos ensinou. Então vamos colocar. Daqui a pouco a gente volta degustando, né? Se você gostou, escreva pra nós. Ah, que linda. A minha sobe já tá prendendo. Gente, a senhora tá picando, velho. Ah, que eu dei o que eu dava, hein? Eu tava achando que daqui um dia é eu que saio fora e ela entra. Tô desconfiada disso. Tem treta aí, viu, gente? Bom, nós vamos colocar aqui na geladeira. Vai ficar aqui gelando. Mais ou menos umas três horas. A gente volta degustando com cada um de vocês. Amigos, beijos. Bom, galera. O Pavela da Nancelina já está pronto. E consertando um errinho que eu falei. É, não é casca que o abdômen tem, não. É a pele. Aí você deixa com pele, não com casca, tá, gente? Nancelina? Tem alguma coisa pra acrescentar? Alguma dica pra nossas lindas e lindões amigos do outro lado? Eu quero dizer se vocês gostaram. Está aí a torta. Nós vamos degustar. E você vai ficar com água na boca. Gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Esse botãozinho aqui, ó. Esse vermelhinho aqui do lado. Você clica lá, se inscreva, comenta, curte e faça a torta em casa. E manda seu comentário para nós. Porque ela ficou uma delícia. Meu filho João adora. Ele está me esperando para comer. Gente, você não sabe como é que é essa mala. Quando o aniversário eu faço para ele e ele adora. Ele está ali. Está ali. É uma mala porque é três horas e a gente teve que congelar ela em uma hora. Só por causa do João. O primeiro pedaço vai para mim e o restante é para o João. Vou degustar, viu, João? Fica aí, João. Só não espera. Nossa, o trem parece que está bom aqui. Olha. Olha que lindo. Já é tradição, né? Eu sempre degustar. Não sabe o que é? Não. Obrigada. Por quê? Não, porque... É, porque eu sou cobaia. Eu não quero provar, não. Eu quero comer o pedaço. Eu quero comer o pedaço. Gente, está maravilhosa. Está deliciosa. É por isso que o João está ali quase morrendo por causa dessa torta. Porque o trem é bom mesmo. Faça em casa. Um beijo. E até a próxima, né, Sônia? Até a próxima. Tchau, gente. Beijos. Se vocês gostaram, escreva para nós. Não, eles gostaram. Então, tem que mandar eles se inscrever. É, escreveu. Está queimando meu filtro? Se inscreva para nós. Tchau, gente. Eu estou logo porque eu sou nova, então... Ah, não, gatinha, coisinha poupa. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau.